Quase que eu caio no que, meu Lute? Ô Lute! Hum! Quase que eu caio no que? E aí, meu Lute? Que que foi? Parece quase que eu caio no que? Não é ilusão, não é ilusão. Não, minha nega. Olha esse toa aí. Eu vou empurrar isso aqui também. Oh, gotcha. Uhum. Essa deal é forçuda, hein, viado? Não é que nem o Chris que esmaga a rocha no soco, mas... É forçuda. O que que é? Essa deal é forçuda. Não é que nem o Chris que esmaga a rocha no soco, mas assim... É forçuda, turma. Quer ver a cena Minecraft do Resident Evil 5 que o Chris estoura a rocha na porrada, velho? Nem quero ver, velho. Nossa... É feio, viado. É feio pra caralho. Quero nem ver. Resident Evil 5 é cheio dessas cenas maravilhosas. Mas com certeza o melhor delas é o Chris, socando na rocha pra caralho. Até quebrar essa porra. Aquele Strick staat a rocha no primeiro grupo. Cabe bem, vai ministrar a rocha. Continuando a rocha pra caralhomor... O Eu não vou negar, você é meu doce, meu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia Sonho impossível de sobreviver Quem canta essa música? Chutãozinho, chora É, uhum Ah é? Uhum Falei full chutando Não, mas é dele Muito boa, por sinal, sou fã demais Ai, nossa, essa parte é uma merda Nossa, essa parte é uma merda Essa parte aqui eu lembro da beta Ai, ai Meu Deus do céu Oh, caralho Ehm Sim, eu tenho uma singela impressão que não. Será que se eu vier aqui com essa granada incendiária e sentar um tiro nessa porra? Não, 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 não. Baby shark Filha da puta 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 puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta puta Filha da puta puta Filha da puta 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 Filha da puta 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 Filha da puta 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Restaurar a pressão do óleo Porra, como é que eu faço isso? Caralho Três, porra Nossa, eu sou muito Deus Vai que se fuder Eu não sei o que eu fiz, mas deu certo Hum, hum Não sei o que eu fiz, mas deu certo Não sei o que eu fiz, mas deu certo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, tipo, que sai interagindo com tudo aí, velho Isso aqui tá safe Aí, ep E aí, ep, que sai interagindo com tudo aí, velho E aí, ep, que sai interagindo com tudo aí, velho E aí, ep, que sai interagindo com tudo aí, velho Não sei o que eu fiz, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, parabéns, turabão de bosta. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nossa. Vai tomar no cu. O que que você fez? Ah, não. Nossa, velho. Eu morri. Muito ruim. Nossa, esse jogo que é uma merda, velho. Nossa, vai tomar no cu, velho. Isso dá muita raiva. Meu Deus do céu. Tá, que paralho. E aí, o que você tem um... Ah, tá. E aí, o que você tem um... Ah, tá. Nossa, que merda. Olha o cubo, velho. Esse tubarão não consegue ser filho da puta até morto. Vai tomar no cu. Batatê, um pouco, mas assim. Puta que pariu. Tchau. 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 Locking all doors to achieve maximum safety. Reaching 30% of pressure threshold. Reaching 50% 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 of pressure threshold. dele aí eu fui interagir com o bagulho e não deu certo aí o bagulho caiu na água aí eu fui descer para interagir com o bagulho e o tubarão simplesmente voltou à vida e matou tipo insta aqui tá ligado então eu acho que com certeza ele não tava morto é eu também acho mano tudo que parece tá morto nesse jogo não tá morto tá ligado não eu juro que eu pensei mano esse filho da não tá morto tá ligado mas daí eu tinha passado muito tempo entendeu já tinha até esquecido que ele não tava morto aí o jogo pegou de surpresa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá derrubar o bagulho, eletrificar o filho da p***, deseletrificar o filho da p*** e isso aí pegar. Deixei eletrificado no tempo até ele fritar, tá ligado? Até que tem um prestefinho que fica melhor que você chegar lá. Vou até comer esse filho da p*** depois. Coma o meu c*** do tubarão. Olha que eu vou comer e olha que não vai nem ser só o c***. Desgraçadinha. Vem cá desgraçado, vem me dar uma mordidinha. Ah! Tá. Já entendi agora. Agora eu vou fritar você, seu filho da p***. Deixa eu arrumar o p*** do cara. Deixa eu arrumar o p*** do cara. Eu vou passar bem longe desse outro aqui já. A gente vai ter dado um turabãozinho, olha o que ele faz com nós. Munição de Magnum, sempre bom, né? E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Ah, guardar essas paradas. Ah, guardar essa porra aqui também. Guardar a munição de Magno. Nem que a Magno montou. Vou pegar a minha shotgun de novo. Eu acho que eu esqueci de pegar a shotgun no corpo do outro mano lá. E agora é mó rolê voltando. Nossa, mó rolê. Ah, deixa eu salvar o jogo também. Acho que o remake desses gente voou não precisava ter colocado esse bagulho das portas, na real. O bagulho das portas da animação? Uhum. Mó chato. Você sai de uma sala que você quer entrar de novo, porque você não devia ter saído aí. Mó cota da animação. Que abrir a porta, fechar a porta. Ah, se tu não colocasse, os caras iam reclamar, né? Ah, podia colocar alguma coisa as opções pra não ter, né? Ah. Bem melhor também, né? Sei lá, você deseja ativar animações de portas, sim ou não? Vou colocar não. Ah, é que assim, reclamar por reclamar, a galera reclama de tudo, né? Uhum. Pô, tudo reclamou. Né, periquito? Né. Reclamou mesmo. Paguei por isso. Esse reclamou até do que é de graça, filho da puta. É claro, né, mano? Acho que eu vou aceitar qualquer porcariazinha. Porcaria? Porcaria a buceta dessas moscas que estão atrás de mim. Inceticida, porra! Bomba pulverizadora, isso aí. Nossa, mano, eu vou acabar com essas merda agora. Beleza. Beleza. tô jogando tá na porra da porta errada mesmo minha senhora tá na porra da porta errada ae porra nossa na moral eu dei inseto a loja de inseto onde a loja de inseto o cara inseto não sei o cara eu acho que o filho da puta que criou mosquito dá muito a bunda na moral sei lá tá ligado os que tem a praga que se desenvolveu pra foder com a gente e tudo que é inseto mais tá ligado não existe inseto útil tá ligado que inseto que tem útil só bicho da seda tá ligado e aí lá eu não gosto de vestir coisas de seda mas uma maconha né maconha nem mas maconha não tem no inseto a mas uma seda não usa não mas a seda não tem nada a ver com o bicho da seda mas a seda é um papel mas é seda né mano a seda é fita de celulose não mas fodeu a seda é fita de celulose não mas fodeu a seda é fita de celulose não mas fodeu a seda e aí e aí e aí e aí e aí Então eu tenho três portas trancadas, vamos entrar nisso aqui primeiro. Beleza, era a única que eu podia abrir mesmo. Assim que o Ribbon é. Não tem como empurrar isso aqui não. Mano, pra mim todo lugar que tivesse... ... 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 muito o nome de mordom nome de careca nome de careca nome de careca é sérgio que é sérgio? nunca conheci um sérgio careca eu nunca conheci um sérgio de cabelo eu já? antes dele ser careca mas assim nunca conheci um sérgio careca isso é real? nossa mano sério tipo eu não compreendo que eu tenho que fazer será que eu tenho que matar a porra da planta lá velho? você recebeu inseticida pra isso eu acho não eu já fiz o que eu tinha que fazer com inseticida ah p*** matar a planta? matar a planta é isso que eu to ouvindo você não sabe o que você tem que fazer com a planta ah mas eu te ensino você deixava bola e fuma porra de uma p*** matar a planta é ser boa isso é f*** matar a planta muito inocente muito inocente eu vou atacar fogo naquela planta é isso que eu vou fazer entendeu? eu vou incendiar essa f*** da p*** ah mas eu vou pegar meu lança granada e incendiar é agora vou fazer essa planta e entender porque meu sobrenome é Marlin entendeu? tá deixa eu ver o mapa pra ter certeza é aqui trabalhando meu deus cara é muito leve tragédita e eu não aguento eu não aguento eu não aguento eu não aguento sair pensei lá embaixo não? eu não aguento eu não aguento não aguento Oi. Meu Deus do céu, minha orelha tá coçando, tipo, pra caralho, velho, que raiva. Top 10 coisas merda na vida, orelha coçando. Enjoy the bomba. Enjoy the bomba. O que? Ah, tio! Olha só, Momo, que não é que você estava certo, era só tacar fogo, né? Tudo se resolve, tacar fogo na planta. Eu acho que não é nem a gente que tá dizendo isso, é o resentiro. Eu tô dizendo isso, se você não tá dizendo isso, eu tô. Eu garanto que tacar fogo na planta revolver. Porra, mais uma chave da mansão, velho. Que mais que eu tenho que abrir? Agora eu estou abismado e estou perdido. Um segundo plano. Vão vim deinstruir. Em paz. Não, não. A gente vai acabar com o que eu tô mas ruins em questão. Então eu vou abrir. Tens. Tá bom. Tens. 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 Será que o Gerald comeria e a Yennefer se soubesse que ela era corpona? Porque eu comeria. Ai, eu tava precisando fazer essa piota. Comecei o jogo, eu vi ela e falei assim, mano, uma hora eu vou ter que soltar essa, tá ligado? Assim, acho que no jogo ela não era corpona. Só na série mesmo, que será aquela porra. Porra, mas que transformação também, né? Vai se fuder. Pois é, né, velho, aquilo lá não é nenhuma transformação, é um milagre. Tá que pariu. Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai. Vai, viu? Tá, o que diabos essa porra dessa chave abre velho Eu tenho tipo uma porta trancada que eu tenho certeza que essa chave não abre Nossa, tem o pátio lá atrás velho Porra Ó, você não vai fazer bagunça hein Tá, o que eu ia dizer? Eu me desculpe, foi tudo que eu consegui fazer para me proteger contra essas criaturas estranhas Eu entendo, de qualquer forma, é bom que você está segura Você percebeu... a barriga? Você parece um pouco fláky Agora que você menciona isso, sim Eu vou manter um olho perto Talvez isso seja bem natural sob essas circunstâncias Isso não é realmente a nossa operação padrão Jill, a primeira prioridade é sair daqui Eu concordo Tem ainda espaços naquela chave que não podemos entrar porque eles estão escutados Eu estou procurando para... Ok, se tem alguma coisa, eu vou voltar para a outra chave Eu estou contando com você Ai, nossa, mano Vai tomar no cu, velho Os caras levam bagulho de leve trás de item no Resident Evil Muito leve trás, né, velho? Muito, muito leve trás Nossa, é tipo muito leve trás, cara Vai pular no cu, eu vou ter que voltar Porra, eu vou ter que voltar muito, velho Achei que o jogo já tinha esquecido daquela porra, daquela residência Ah, já é uma residência do mal Entendeu? Eu identifique o simulador de carteira Tô jogando a Death Stranding Todo mundo ficou zoando Death Stranding, mas ele, na verdade, tava prevendo o que ia acontecer, entendeu? Um monte de carteira andando num mundo sem ninguém Isso quer dizer que só os carteira não sobreviveram à epidemia, tá ligado? Foda É só porque carteira não come cachorro, tá ligado? É o contrário que acontece O cachorro come é Jill, né? Isso que ele come, nossa Come pra caralho, inclusive Cachorradinha, viu? Falta a porra de uma bateria ainda Foda 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 Ai, filho da puta Ai, filho da puta Ai, cara, minha mão tá suada, eu não consigo abrir a porta É o jogo? Não Vê o que o Samuel tá fazendo lá, rapidão Os caras deixaram munição de lança-granada a porra toda aqui, viado Caralho, esse jogo nem parece tão escasso com isso, assim Foi um presente de alguém ali que tava escrito na parede, mas nem sei quem que é Alguém que tinha deixado esse presente pra mim, acho que foi o Bear Vê lá, vê o que que é primeiro, Leomar O que está fazendo aqui do Star's Radio? Vamos esperar que a coisa ainda funciona Vamos ver se tá fazendo aqui do Star's Radio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me sustenham. Começam a aparecer aqueles bichos desgraçados, feio pra porra. Vou aproveitar e ir por aqui e salvar o games. Ai meu deus. Eu não acredito que eu morri para essa porra. Nossa, eu não acredito. Nossa, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, tomar no cu. Caralho, mano, que nojo de jogo, velho. Eu vou ter que matar a porra da planta de novo, velho. Vai se fuder. Você morreu? Morrer. Caralho, cheio das plantas, cheio das ervas e morreu, velho. Acabou a porra da munição, velho. Só tenho seis espaços para carregar bagulho aqui, velho. Que merda. Não dá para enfiar a munição no cu e andar, não. Vai se fuder. Porra de jogo, velho. Os caras falam assim, ah, não tem espaço, tá ligado? Ninguém nunca pensou em colocar munição no tênis, não? Né, cara? Vai tomar no cu. Tipo, mano, bota um pente de munição no meio da cueca, tá ligado? Porra, bota a munição no saco, enfia a munição no cu. Porra, põe a dentro do boneco, tá ligado? Caralho, põe a dentro do tênis, mano, dentro da meia, velho. Porra. Tava lá com a doze apontada para o bicho, fui atirar, só deu para ouvir o clique, tá ligado? Deu para ouvir o clique e o som do teu negócio comendo teu cu, tá ligado? Nossa, cara, eu tava a uma sala do save, cara. Nossa, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Saudades, quick save nessa bosta. Oh, meu Deus. 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 Não vou nem trocar de arma, essas povras vão aparecer, vão tomar RPGzada na boca, Bazucada incendiária no cu! Interritante... Tá bom, eu já vi essa cutscene, pelo amor de Deus, você não vai me fazer ver essa porra de novo não, né? Não vou nem salvar aqui porque eu não quero. Tá bom. O pior aqui é mó voler pra chegar até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, vamos ver quem deixou. Foi o Barry. Esse Barry é o meu príncipe mesmo. Um príncipe encantado. Como assim, os personagens de Chimuny sobrou, tá? De vez em quando deixo um ponto específico do jogo. Tá, vai ver essa bosta mesmo. Tomar um trago, tá ligado? Sou da Alecord. Falo gírias. Meu Deus. Fala. Tchau, tchau. 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 Tchau.